Fala pessoal, sou o Cheiro, que vamos aqui na continuidade do nosso plano do 1 milhão. Eu vou pegando as sugestões do pessoal aí, para vocês. Vocês vão me dando sugestões, eu vou fazendo aqui e vou mostrando para vocês. No princípio eu estou seguindo aí com a continha, fazendo operações normais, comuns. E hoje, mais uma vez, uma operação normal nossa, a gente fez uma operação só. Se a gente for avaliar aqui o mercado, daria para fazer várias operações, mas a gente preferiu fazer igual eu fiz no EAD, que foi uma venda inicial aqui, logo no início, com um alvo aqui. Quem não vendeu aqui, tinha mais uma venda aqui, vamos pegar mais uns quase seis. Mas aqui dava 700 pontos até aqui. E aí ele teve a continuidade dando mil pontos aqui. E teve a compra, uma compra de 500 pontos aqui. E depois a gente operou novamente aqui numa venda, pessoal. Numa venda e acabou. Chegou aqui, acabou por quê? Porque depois o pessoal se enrola aqui nessa lateralidade. Por que a gente fala assim para vocês? Porque tem gente que não sabe operar ainda. Então, não tem necessidade de você ficar fazendo num dia que o mercado está fraco, ficar tentando achar compra e venda, por exemplo, num local desse aqui, numa situação dessa. Ou numa tentativa de reversão dessa, onde o mercado vai para um lado e para o outro, você fica perdido. Onde a gente tem claramente que nossa compra, tranquilamente que a gente faz nossa compra, só que é muito demorado até ele vir buscar o alvo. Ele cravou o alvo e novamente deu venda. Aqui onde vocês estão vendo essa linha vermelha, é onde a gente vendeu. E a nossa região de venda. Toda essa região aqui é uma região de venda, tá, pessoal? Toda essa região, essa linha vermelha, é região de venda. E aqui também é a nossa região de venda. Então, a gente não faz nada além de vender aqui nessa parte de cima e de comprar nessa região aqui, ó. Comprar nessa região, na verdade, sim, é aqui, ó. Essa parte aqui é uma região de compras, tá? Então, é o mercado fraco, mercado lateral, onde ele veio dar duas compras interessantes aqui, de parciais, uma compra inteira, novamente testou aqui, a gente tem que aguardar, fazer uma venda. E aí, quem quisesse fazer era só isso mesmo. Eu já matei os alvos de metas dobradas aqui com a turma, bem rápido para a gente bater meta, até praticamente 9,35 ali, 9,35 a gente tinha feito meta dobrada e o pessoal ainda pegou mais um pouco nessa compra aqui. Por quê? Porque a gente opera em pontos determinados, bem tranquilo ali na EAD, né? A gente faz sempre para priorizar aí o pessoal que quer realmente operar de forma mais profissional, que quer ter dinheiro, fazer dinheiro, dinheiro com consistência. Se a gente está buscando o quê? Buscar fazer nosso dinheiro com segurança, com risco baixo, com estoque barato, paciência, a gente levou quase uma hora para fazer essa venda aqui nessa região de novo, né? Para pegar, quem quis pegar um pouco mais, e aí acabou. Quando eu fechei o EAD aqui, era só isso mesmo. Aqui na continha foi só uma operação que eu fiz, tá? Fiz só uma operação trabalhando nessas compras aqui, deixei vir o mercado vinho aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então, foi só uma operação mesmo aí, bateu a meta, acabou. Quando era um e pouco, deixa eu puxar aqui no cantinho aqui para não atrapalhar. Quando era um e pouco, aqui uma, uma e dezoito, aí a gente já finalizou. Tá, pessoal? Uma e dezoito aqui, uma e dezoito está aqui, praticamente aqui, onde está aqui? Foi aqui. Aí a gente finalizou aqui. A gente comprou, foi protegendo, foi comprando e protegi. Se ele continuasse, que eu achava que era muito difícil ele continuar, talvez voltar aqui, né? Se ele continuasse, eu ia proteger, ele me tirou aqui, ó. Quando ele voltou aqui, ele me tirou praticamente no zero. Porque eu puxei, eu fiz a compra aqui, fui levando o preço e tal. Eu fiz algumas entradas, né? Fiz uma, fiz duas, três, quatro. Só que dentro de uma entrada só. E acabou para fazer o quê? Para fazer um financeirinho aqui de boa, tranquilo, tá? E em uma operação só, a gente bate meta. Só esperando o pullback, finalizar o pullback, ou o pullback da operação. A gente pode fazer qualquer tipo de trade, ou um pullback, ou um trade direcional. Pode fazer um financeiro muito maior que isso aqui. Só que o objetivo nosso é buscando aí nossos 10% de todo dia, tá? Para a gente respeitar esses valores. Como a conta está numa crescente aí, que ela está agora, no momento agora, vai para R$2,500, mais ou menos, com esse dinheiro de hoje. Então, a gente tem que manter essa média aí de R$250, R$260, R$270, para tirar os custos e tal. E essas metinhas que a gente vai fazendo todos os dias. Eu estou trazendo isso aí para trazer um pouco de consciência para vocês. Porque vocês escutam muito aí das pessoas sobre investimento, as pessoas reclamando e querendo vender curso de investimento, que não tem nada a ver com trade. Trade é uma coisa, investimento é outra. E trade bem feito é uma coisa. Day trade feito por oportunistas é totalmente diferente. A gente está fazendo aqui, mostrando uma coisa responsável para vocês, coisa que talvez vocês nunca vão ver de ninguém, porque a maioria gosta de mostrar coisa bonita e vocês não conseguem acompanhar. E aí vocês viram estatística. Então, a gente fala e ressalta sempre que se você for um cara honesto com você mesmo, você consegue fazer seu trade, ter resultado e vai crescendo a conta. Ah, eu vou tentar usar robô. Eu mostro para você que não presta. E, aliás, o robô, o outro robô, se fosse um robô sem alavancagem, também não ia prestar. Se fosse outro robô com tempo, também assim não presta, não adianta. Não adianta, pessoal. Não tem tanta facilidade igual vocês pensam, igual pintado aí. Você tem que estudar, treinar, pegar estratégias boas e executar. Ponto final. Se você tiver medo, você vai seguir algumas estratégias, alguns pontos, ter paciência. É isso que falta com vocês. Falta o quê? Conhecimento. Conhecimento para quê? Para você conseguir aplicar as estratégias e se dar melhor. E é isso que a gente vai sempre batendo as rotinas do trader e tal. E por isso que eu estou mostrando isso aí para vocês. E aí você vai vendo que vai pegando corpo, né? Uma conta aí que começou fazendo média de R$100, R$120, R$120, R$120 e tal. Já está fazendo R$250. Então ela vai fazendo corpo, vai ganhando corpo a conta. Então é uma conta que começou há uma semana atrás, ela começou com R$1.000, uma semana, já vamos para a segunda semana. Ela começou há duas semanas atrás com R$1.000. A gente já está chegando aí na metade da segunda semana, praticamente com R$2.500. E isso que eu ainda mostrei na sexta-feira, o problema do robô. Eu vou trazer mais. Eu vou trazer mais. Eu quero que vocês se conscientizem. Fala para mim, mostra para mim, olha, que isso aqui, e aquilo, cheio. Fala, eu vou falando nos vídeos para vocês. Até o pessoal pergunta assim, ah, mas é bom olhar aquilo? É bom olhar isso? Qual o indicador? Cara, existem N setups. Agora, o mercado é igual para todo mundo. Setup é uma coisa, o mercado é igual para todos. Eu não estou tentando adivinhar o mercado. Eu sempre prezo para quê? Para a reação que eu tenho ao mercado. Eu acompanho o mercado. Para onde o mercado quer ir, eu vou com ele. Eu faço a gestão da minha posição. É totalmente diferente quando você trabalha dessa forma. Você pode ir devagar. O problema é que você quer, viu a oportunidade de ganhar muito dinheiro, que tem como, e você quer pular, tá? Então, toma cuidado com isso aí. Vamos seguir certinho na conta. Inclusive, você que está entrando em ADB3, eu vou fazer com vocês todo dia a busca de, pelo menos, que você entrar com uma conta pequenininha, até R$500 ali, você fazer a média de R$90, você buscar esse valor, você começar a se comportar para buscar esse valor desde o começo, dentro dos nossos pontos. Entendendo ali o risco, a gente vai trabalhar certinho, vai demorar às vezes, igual essa operação demorou uma hora. Aqui, essa operação demorou uma hora para a gente fazer essa operação, só que logo no início, com meus pontos na tela, já tinha a venda, já tinha os alvos, com meus pontos na tela. É, com meus pontos na tela. Agora, já preparei meu gráfico para amanhã, então amanhã eu já sei tudo que eu vou fazer aqui. Então, já está tudo preparado para amanhã. Então, se eu tivesse gravado antes, eu ia mostrar tudo para vocês ali. Tá bom, pessoal? Então, segue a rotina do trader, eu vou trazendo várias ideias para vocês, várias coisas para vocês, para vocês se conscientizarem e terem uma fonte honesta, segura, tranquila, desde que você se respeite, respeite o mercado e tenha estratégias boas. E acompanha lá, se quiser acompanhar com o IAD os pontos, ao vivo, todo dia, a gente está no IAD, de 8h55 até meio dia, você consegue fazer a sua meta aí, tranquilamente, todos os dias. Tá bom? Entra aí, www.chiquitradipro.com.br e vão comigo aí nessa pegada aí de levantar uma conta com honestidade. Tá bom, pessoal? Honestidade com você. O resto não importa as pessoas. O que importa é você. Você entender que você está fazendo uma coisa bonitinha, certinha. O que os outros falam, os outros não entendem o que é isso aqui. Você vai ver muito cara que mexe com investimento, que vende de curso, ele precisa vender o curso para pegar o dinheiro. Eu não preciso, pessoal. Eu ganho dinheiro todo dia. Eu dou dinheiro para vocês operarem. Eu dou dinheiro. Se você for no IAD Forex, eu dou R$250 mil para vocês operarem. Eu tenho satisfação em fazer você aprender e começar a ganhar dinheiro logo. Porque se você ganha dinheiro, eu ganho dinheiro. Lá. Então assim, entre lá no IAD Forex, então copia os pontos à noite, não dá desculpa não, porque isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui te dá chance de você potencializar seus lucros, seus ganhos. E aí sim você pega dinheiro para investir em criptomoeda, investir em ações e crescer e evoluir sem depender de ninguém. Só de você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Foi o resultado de hoje. Vamos para cima. Tamo junto. Abraço. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.